Música Pois, pois, o mal da vida Verdadeiro alimento Neste mundo Pois, pois, o sustento Forçada ou enfraquecida Pois, pois, o sublime fruto Da cruz, amor e da vida Pois, o mal da vida Pois, o mal da vida Algo e sangue Deve o Senhor Deve-nos salvar Celeste a comida Na vida eterna Sois, Senhor Não vejo Vossas chagas Mas, creio que estás presente Eu vos peço Bem devotamente Minha fé Seja mais firme Suplico, Deus amado Aumentai minha esperança Mas, segura Minha confiança Até quando abandonado Seja mais firme Sois, o mal da vida 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 Eterna Amém.